Oi gente, olha nós aqui mais uma vez, chegando para compartilhar com você mais uma mensagem do dia, mais um belo texto preparado com todo carinho para oferecer para você o nosso momento de reflexão. Obrigado Deus pela vida, obrigado Deus por tudo e obrigado amigo por sua atenção. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, repare na bagunça, escute, eu me lembro que dias atrás eu estava atendendo uma aluna e ela me disse assim, sabe doutora, eu não tenho tempo nem paciência para organizar minhas finanças, eu quero aprender logo a ganhar mais dinheiro, a senhora me ensina? E eu disse a ela que eu também ensino os meus alunos a aumentar a renda, mas que antes de ensinar isso ela deveria focar em aprender a organizar a sua vida financeira. Ela me perguntou o porquê e eu falei para ela, imaginar um quarto bem bagunçado como esse da foto. Perguntei para ela como seria se ela conseguisse ganhar mais coisas para colocar dentro desse quarto bagunçado e ela me respondeu, nossa eu não conseguiria achar nada aí. E essas novas coisas com certeza iriam se perder no meio de toda esta bagunça. Eu disse a ela que é exatamente isso que acontece com quem tenta buscar aumentar renda sem tentar ter suas finanças controladas. A renda se perde dentro da bagunça e quanto maior for a renda, maior será a bagunça. Talvez você seja como uma dessas minhas alunas. Acreditava que a solução para os problemas financeiros dela era simplesmente aumentar sua renda. Eu também achei isso um dia. Até que um dia Deus me ensinou uma dura lição. Um princípio bíblico muito importante sobre a administração das finanças que eu jamais tinha ouvido falar em nenhuma igreja. Pois é, reconhecer. Pense antes de falar. Contenha-se nos momentos que requer discussões. Não insulte nem magoe. Não seja injusto com aquelas pessoas que muitas vezes se sacrificam para dar-lhe momentos de alegria. Retribua com amor e gratidão os benefícios que recebeu. Não se esqueça daqueles que o beneficiaram. Não os ignore. Não desdém de suas amizades. Ser grato a alguém é ser humilde, nobre e virtuoso. Seja grato ao Criador pela vida, ao Mestre Jesus, por te sustentar, amparar, proteger, fortalecer, por amá-lo e incondicionalmente. Ter gratidão é ter paz no coração. A mensagem de hoje foi entregue a você. Agora basta você entender e aceitar. Você quer mais, mas está bagunçado. Precisa gerenciar, precisa organizar as coisas. E aí vai dar certo. Você precisa retribuir amor, gratidão e benefícios com quem tem te ofertado isso. Esta é a nossa reflexão para hoje. O texto foi enviado pela minha amiga Cláudia Regina, de São José do Rio Preto, com a autoria de Ramon Rocha. E também pela minha esposa Luana. O meu muito obrigado a você pela atenção. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nossos canais. Estamos no Facebook, no Youtube, no Instagram, na Costa TV e também através do WhatsApp. Em todos esses lugares você encontra nossas mensagens do dia. Portanto, aproveite ao máximo e passe adiante. Aquelas que você acha que serviu para você, também irá servir para os outros. Mas se de repente não serviu para você, esta mensagem de hoje não tem problema. Outras pessoas estão precisando ouvi-las. Portanto, compartilhe com seus amigos. Um excelente dia para você. A gente se encontra, se Deus quiser, em breve, em uma próxima oportunidade, com mais uma mensagem para você. Tchau, gente!